The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little pray for you É, você já deve ter percebido de que filme nós vamos falar hoje Eu sou o Ricão Vasco, bem-vindos a mais um vídeo do Vida Pós-Créditos E hoje nós vamos falar sobre O Casamento do Meu Melhor Amigo Que na minha opinião é a melhor comédia romântica de todos os tempos O Casamento do Meu Melhor Amigo foi um filme com um orçamento de 38 milhões de dólares Que faturou mais de 300 milhões de dólares ao redor do mundo Conta aí com a Julia Roberts como protagonista e conta a história da Julianne Potter Que é esta mulher que faz de tudo para acabar com o casamento do seu melhor amigo Simplesmente porque ela está apaixonada por ele A gente fica aí torcendo pela anti-heroína do filme Pela personagem que está agindo de modo errado na história, né Ela quer acabar com o casamento feliz A Kimberly, que é a mulher, a noiva É uma pessoa super do bem, super gente boa O cara também é um cara legal E isso é uma coisa muito legal que já mostra como essa é uma comédia romântica diferente das outras Até porque no final, ah, não é spoiler, né Esse filme já tem mais de 20 anos Ela acaba sozinha e feliz, por que não O filme se tornou um clássico e continua muito bom Não é daquele tipo de filme que você assiste, ele fica datado, que já passou Não, é totalmente identificável, divertido e atual Muita gente não sabe, mas o papel da Julianne interpretada pela Julia Roberts Quase foi da Sarah Jessica Parker Mas naquele momento ela estava comprometida com as gravações de Sex and the City Então ela não aceitou esse papel que acabou indo para a Julia Roberts Ainda bem, né, porque senão a gente não ia ter a Sarah Jessica Parker como Carrie em Sex and the City E não ia ter a Julia Roberts em O Casamento do Meu Melhor Amigo Outro papel que quase não foi para a atriz que acabou fazendo Foi o papel da Kimberly, que ficou com a Kevron Dias O papel quase foi para as mãos da Drew Bermott E também teve como concorrente a Laura Dern, que na época era muito famosa ali por ter feito Jurassic Park O papel do George, interpretado pelo Rupert Everett, era só uma participação especial Mas nas exibições testes fez tanto sucesso com o público Que adorava a química dele com a Julia Roberts Que novas cenas foram escritas e ele ganhou um aumento significativo na trama Fazendo então muito sucesso com essa interpretação memorável e engraçada que a gente curte até hoje O filme fez tanto sucesso que teve uma versão chinesa lançada em 2016 A personagem Juliane chamava Gu Gia E ao invés de ser uma crítica gastronômica, ela era uma editora de moda nessa versão Em 2001 surgiram alguns boatos de que o filme talvez tivesse uma continuação Chamada aí O Divórcio do Meu Melhor Amigo Mas nada mais foi falado a respeito Então a princípio está engavetado Bom, vou mostrar para vocês aqui a minha versão que eu tenho do filme Essa edição especial em DVD Tenho também a trilha sonora do filme que é muito boa Ela é basicamente feita de clássicos dos anos 60 Tem Tony Bennett, Bert Baccarat, Diana King Esse aqui é o encarte Vou mostrar aqui, tem algumas fotos legais do filme Para a gente relembrar Vou passar aqui apagarinho Olha que legal Nem sei se encontra esse CD para vender ainda hoje Mas é isso Bom, espero que você tenha gostado De repente eu te dei vontade de rever esse filme clássico aí Da Sessão da Tarde Mas que não é um filme comum Não é como qualquer outro filme Ele realmente tem um gostinho especial Eu revi agora recentemente E continua bom igual, tá? Então é isso, pessoal Beijo vocês na semana que vem Não se esquece de se inscrever aí no canal Ativar as notificações, tá? Dar um like Indicar para os amigos E seguir a gente também no Instagram No arroba vida pós créditos, tá bom? Um beijo e um abraço Tchau Tchau Tchau